da seleção da Bolívia José Roberto Reit está tentando ali atrás do gol da direita exatamente acalmar os companheiros brasileiros explicando que se não observarem as linhas não começa o jogo é uma pena lembrando que até hoje o Brasil só perdeu duas vezes para a Bolívia uma vez num sul-americano, inclusive com uma seleção improvisada e outra vez na Copa América, quando o técnico era o Cláudio Coutinho foi aquela viagem realizada no mesmo dia para a La Paz o Brasil perdeu para a contagem de dois tantos a um está aqui o Medrado Dias, o diretor de futebol da CBF e apesar do tumulto aqui contra o jogo com a Bolívia a CBF tinha conhecimento dessas determinações da FIFA que o juiz ia exigir isso, não é Medrado? não, quer dizer, nós fizemos inclusive uma circular de que não seria permitido nenhum jornalista dentro do campo todo mundo tem que ficar fora ele chegou e a interpretação que ele está dando é que só atrás do gol, só fotógrafos nós temos que acatar vai a palavra de Medrado Dias parece que o José Roberto Wright já conseguiu contornar o problema e teremos o pontapé inicial com a seleção do Brasil que fica à esquerda do seu vídeo tendo aposta e bola choveu bastante no Rio de Janeiro você percebe ali uma mancha mais escura no círculo central e no miolo das duas áreas mas a impressão que se tem daqui de cima pelo menos é que o gramado não está escorregadio ok, está resolvido o problema e o árbitro pode começar a partilhar já era tempo também, né? vai estar Gaston Castro no círculo central finalmente vai começar o grande jogo Brasil-Bolívia aqui no Maracanã centroavante Reinaldo ajeitando a bola tem Zico à esquerda prepare seu coração prepare as suas emoções pelo menos aqui dentro do Maracanã existe um clima de muita alegria de muita expectativa Brasil e Bolívia jogam desde 1930 já disputaram 12 partidas o Brasil ganhou 10 e perdeu duas as duas de 63 por 5 a 4 e a outra em 79 por 2 a 1 pontapé inicial para a seleção brasileira está aí Éder Reinaldo já ali para a meia esquerda tentando a conexão com Éder Sócrates Oscar já deu para ver que o time da Bolívia está todo atrás, né? Oscar Sócrates Éder cercado e combatido ali por Trigo Júnior outra vez a Sócrates são os primeiros instantes 40 segundos lançamento de Sócrates para Edervaldo completamente impedido já não valia mais nada marcou bandeira Sérgio Vázquez reposição para o goleiro Jiménez entregando fora da grande aravaca Jiménez lateral esquerdo Delano meia esquerda Vigaruel o arremesso lateral para a seleção do Brasil O que os jogadores do Brasil também precisam ter hoje é muita calma para não arrumar uma expulsão e ficar fora de partidas importantes da Copa do Mundo Júnior lá vai Sócrates pela meia esquerda bem colocado o jogador central Vaca Trigo apenas observou a saída da bola com arremesso lateral para a seleção brasileira tranquilo tentativa de Éder ganhou saiu o cruzamento olha o Zico lá vai Sócrates Júnior bem de cabeça Espinosa já marcava a falta que favorece a retaguarda da Bolívia a sobra de Luizinho Júnior tem colocado ali pela meia Zico Oscar ainda Oscar Sócrates Edevaldo Batista bom toque para Tita Sócrates na ponta Reinaldo lá no comando passou Edevaldo Saiu o cruzamento de Sócrates Aragones Apertando Sócrates Delano é a vez de Tita O Júnior saiu lá do lado esquerdo para marcar desse lado e ganhou na marca de 3 minutos no primeiro tempo zero para o Brasil zero para a Bolívia levantando vaca na mesma linha estava o ponteiro esquerdo Aguilar documentação de Sócrates pela meia Reinaldo quase que ele leva Espinosa Júnior último homem da retaguarda Vaca virando o capitão o capitão Aragones Delano Edevaldo o arremesso lateral é da Bolívia é o próprio Delano Tita rapidamente na revolução brasileira com Oscar vai para Sócrates pela meia campo de defesa de Calcanhar Júnior Batista Edevaldo não houve nada o ato do Gaston Castro não marcou nada Batista o Tita fica ali só olhando Zico a marcação mais apertada do jogador Gonzalez outra vez o Brasil no campo de ataque com Éder vai para Sócrates vai acreditando ganhando cruzando no Reinaldo olha o Tita Delano aparece toca pela liga de fundo numa jogada rápida numa jogada inteligente do ataque do Brasil quase quase inaugurando o marcador aqui no Maracanã jogada de Sócrates e a deixada o talento de Reinaldo tentativa de Vija Ruel Eden passou bem olha o cruzamento recuperação para Romero vai sair cartão amarelo para o Oscar cartão amarelo para o Oscar o lance desnecessário do zagueiro central brasileiro mas ele veio na jogada ele perdeu a bola ele é zagueiro ele veio na jogada ele não atacou ele não deu pontapé por trás ele visou a bola o cara já veio com o cartão na mão eu acho que o cartão já estava na mão dele Sócrates Zico tentando com o Sócrates ali pelo violão apenas ameaçou ainda Zico Éder ainda Éder boa jogada de Éder olha o Reinaldo que fechava que espigosa tirando Reinaldo e Éder deixando ali os bolivianos realmente preocupados ganha a Bolívia é o arreveço lateral para a seleção da Bolívia pelo lado direito lançamento para Trigo E Debaldo Tita tentativa lá com Zico seria outra vez Tita Sócrates recebe falta o jogador da Bolívia Romero marcou o árbitro Gaston Castro é uma transmissão da Globo direto para Canan sete minutos etapa inicial zero para o Brasil zero para a Bolívia Espinosa entregou de presente o arreveço lateral é brasileiro Esporte é determinação 81 o ano do Esporte na Globo lá vai o Brasil desce bem Júnior no comando Reinaldo Tita chegando Delanho Sócrates quem sabe agora batendo Aguilar da borda saiu Luizinho Júnior chegou marcou pé alto do jogador Júnior com abraça para Aragonês Zico Júnior Reinaldo Júnior vai conduzindo o Brasil para o campo de ataque vai fugindo bem vai fugindo bem Reinaldo no comando Zico acompanhando é para ele passou pela linha da bola Delanho vai marcar a falta do lateral esquerdo sobre o ponteiro brasileiro Tita já nas proximidades da linha lateral da grande área que favorece a seleção brasileira na marca de oito minutos da etapa inicial saiu um cartão amarelo para Delanho já deu para você perceber que o Ender sai lá da ponta esquerda vai para a ponta direita se o escanteio ele já bate bem de curva imagine daí é um bom momento para o Brasil dois apenas a barreira Eder aliviou ali Espinosa Luizinho Júnior tirou de qualquer maneira a vaca Batista Oscar Júnior Edervaldo vai se mandando para o campo de ataque bem lançado tem condição sim primeiro ótima jogada de lateral para lateral Júnior Edervaldo perfeito já não é a primeira vez que o Edervaldo faz isso o Edervaldo fez o Sócrates demorou no lançamento e aconteceu o impedimento essa o Edervaldo entrou muito bem exatamente porque a defesa e o meio do campo do selecionado boliviano eles jogam com a atenção voltada em Reinaldo Sócrates São os três homens principais ali na intermediária e no meio do campo agora e outro detalhe importante insistir um pouquinho mais pelo lado esquerdo em cima do trigo o lateral não é bom marcador tem sempre que chegar mais um homem para segurar a marcação juntamente com o trigo então explorar um pouco mais a extrema esquerda que ainda há pouco o Sócrates fez uma jogada muito boa pelo outro lado lá do esquerdo melhor direito do Brasil esquerdo boliviano a marcação é mais cerrada do outro lado tudo aberto Detalva Batista Aguilar vai sobre Edivaldo ainda o lateral esquerdo ponteiro esquerdo da seleção da Bolívia Aguilar passando por três é um ponteiro que leva perigo sempre Tita 10 minutos 50 segundos do primeiro tempo zero Brasil ou zero Bolívia Sócrates Éder Júnior passou em boa velocidade Éder para Tita Sócrates Reinaldo dá mais Sócrates Zico na velocidade ganhou bem olha o Reinaldo acompanhando pintou o gol do Brasil passa a direita com Zico pintou o gol do Brasil uma jogada do Brasil uma jogada excelente de Zico e o Reinaldo atraindo toda a zaga principalmente quem corria pelo miolo Vague Espinosa perceba que quase quase acontece o primeiro gol no Maracanã aos 12 minutos devolução errada de Espinosa Aguilar o arremesso lateral boliviano Aragonese Aguilar ganha bem de Edevaldo cercou Luizinho Batista na cobertura para a seleção brasileira tranquilizou acalmou levantou a cabeça ali para ver com quem sai jogando tem Sócrates Júnior Batista permanece zero a zero Tita O Delanho acabou acertando o Tita e o Tita depois deu uma cotovelada no jogador boliviano vai levar cartão para os dois Delanho e o Tita E a maior preocupação do Júnior é exatamente chamar a atenção do Tita para não entrar na provocação do jogador da Bolívia Correta a posição do Júnior chamando a atenção do Tita porque não precisa isso não precisa isso o jogo está bom está a favor do Brasil olha o Brasil outra vez Reinaldo ganhou limpou parece que houve um toque ali o juiz que a bola bateu no peito do jogador da Bolívia Aragones tentativa de Itaborda Romero aperta a marcação Batista ainda Romero marcou a falta depois que tentou dominar o Tita e a cobrança para a seleção da Bolívia aqui no Maracanã 14 do primeiro tempo olha aí olha aí Magrão Waldir Pérez gritando olha aí Magrão Magrão ou Doutor Sócrates E Devaldo parece que sentiu a cabeça lateral direito brasileiro bateu com o rosto no chão fica lá E Devaldo Romero Taborda Aragones Sócrates coloca pela linha de lado para que seja atendido o Edevaldo Esporte e a disciplina 81 o ano do esporte na Globo com 15 minutos de partido de partido uma palavra do Pelé como eu havia previsto a Bolívia está toda atrás todo o seu time atrás agora o Gerson está certo o lado direito da Bolívia é o lado mais fraco por ali o Brasil está entrando eu estou notando um pouco pela direita a dificuldade do Brasil entrar é que o Tita está jogando um pouco fechado deixando campo para o Edivaldo entrar mas Edivaldo não vem e isso está complicando um pouco desse lado mas pelo lado esquerdo a gente pode chegar lá tentativa era de Júnior pelo comando no lançamento de Reinaldo Espinosa vai para Jiménez é uma transmissão da Globo para você para você direto aqui do Maracanã tendo a participação de Gerson Pelé analisando Brasil Bolívia ué marcou empurrão e logo depois dos gols do Fantástico você terá o bate bola com a presença de Armando Nogueira Gerson Pelé e Rui Cardos Osterman cobertura foi feita Valdir Pérez está jogando rapidamente com o Edivaldo lá vai Edivaldo Reinaldo jogo está corrido Batista Reinaldo tentando colocar a velocidade de Reinaldo cercado combatido ali pelo Espinosa Sócrates aparece ali pela ponta esquerda Zico no comando ainda Sócrates Júnior fugia Reinaldo vai aparecendo Éder é só acreditar está aí o cruzamento de Éder perigoso Tita gosta de bola ainda do Brasil Edivaldo Sócrates não acreditou na devolução Edivaldo Aguilar vai sair cartão amarelo para o Sócrates E o Sócrates perguntou se era para ele Olha eu não sei se a arbitragem está certa o problema é que se continuar desse jeito qualquer lancezinho cartão amarelo ele vai dar nada mais nada menos que oito mil cartões nessa partida quer dizer daqui a pouco ele está vai estar todo atrapalhado ele vai ter que numa jogada boba ele vai ter que dar um cartão vermelho que já deu um amarelo quer dizer eu não sei se esse tipo de arbitragem é certa mas mil cartões eu acho errado isso na borda Espinosa Romero roubou Sócrates lá vai lá pela meia esquerda Júnior Reinaldo fugiu Júnior na esquerda Reinaldo no comando outra vez só que pegou mal Esporte é vida 81 o ano do esporte na Globo Lançamento de Jimenez Bisavuel Aragonês Romero e a poste de bola tranquila para a retaguarda brasileira Edevaldo Oscar 18 minutos 50 segundos do primeiro tempo zero para o Brasil zero para a Bolívia Sócrates Batista Reinaldo parece que vai embora tem um corredor olha o pé esquerdo para sair ganhou o lance cinco mais atrás esperava o toque seria meio gol mas é que ele perdeu equilíbrio essa que é verdade os jogadores da Bolívia se confundiram na marcação individual deixaram uma avenida para o Reinaldo Éder a bola fez duas curvas uma para o lado de fora depois para o lado de dentro Delanho Aperta a marcação Tita Aragonês Delanho Aragonês Antecipação de Júnior ganhando bem para o Brasil Zico já se manda para o campo de ataque Júnior na posição de comandante Sócrates Quando quiser tem Zico preferir o Júnior Boa jogada inteligente o passe Tita e Zico Olha o Reinaldo Olha a finta que coisa incrível Tem que sair do gol Tita Jimenez Mas o que o Reinaldo fez com a bola é simplesmente fantástico Exatamente simplesmente fantástico o que ele fez Agora essa movimentação que você acabou de citar ainda há pouco Luciano é exatamente isso a movimentação do Zico e do Sócrates e do próprio Reinaldo está tonteando essa marcação pessoal que eles têm na intermediária do selecionado da Bolívia Agora mesmo jogando bem atrás que eu acho uma burrice da seleção da Bolívia sabendo que o empate é a favor do Brasil ele perde oito mas ele tem que sair acho eu Bom mas mesmo assim neste tem o Tita por ali tem o Lanho ganhou Então mesmo assim existe a jogada pessoal e nessa jogada pessoal isso desarma todo o esquema defensivo da Bolívia por isso é que o Zico está entrando sozinho de repente o Júnior entra nessa avenida que você citou e o próprio Reinaldo aí vai muito da habilidade toca a bola o suéter é hábil dá um nó no cara e passa e vai embora e acaba fazendo gol tomara que aconteça olha o Zico tentando marcado por Aragonês marca a pau da Gaston Castro mas pro Éder é presente de Natal dali pro Éder é presente de Natal espero que ele transfira o presente pra nós todos na meia direita como gosta caráter para o grande chutador Éder na marca de 21 minutos e 50 segundos e o Emel está pedindo pra todo mundo ir pra lá é lógico pedindo pra lá a barreira de 5 de 6 quanto mais melhor a barreira está muito à frente lá vai pra bola Éder vamos acompanhar com muita atenção zero para o Brasil zero para a Bolívia Sócrates na barreira bateu Éder grande intervenção de Jiménez excelente a intervenção de Jiménez escanteio pela ponta direita para o Brasil ainda Éder não passou perigo não lançamento fechado Jiménez outra vez escanteio e o Sócrates olhando lá para a ponta torcida brasileira na expectativa do primeiro gol 23 minutos lá vai Éder agora bateu mal pegou mal Éder pintou bem olha a bola para Sócrates Jiménez salva-se a Bolívia outra vez com o Jiménez está demais Gerson está demais e por sinal um grande goleiro Jiménez três sensacionais defesas mas a presença do ataque brasileiro dentro da área boliviana isso é muito importante com jogadas trabalhadas jogadas tranquilas e outra coisa não podia pior das hipóteses aí um zinho pelo vento já um zinho lá vai o Brasil Luizinho 23 minutos 40 segundos do primeiro tempo 0 a 0 Luizinho ele Sócrates sai bem Luizinho vai conduzindo bem para o campo de ataque Éder Júnior fugiu Reinaldo que bola tem condição olha o gol ganhou pênalti penalidade máxima indiscutível tinha condição de jogo os bolivianos partem para cima do Bandeira o Bandeira está certo ele saiu no lançamento da bola e o Júnior teve a percepção do lance agora eu vi assim o lance gostaria uma palavra rápida do Gerson uma outra do Pelé eu também achei exatamente como você achou e o Bandeira estava na jogada estava realmente na linha ele recebeu ele penetrou depois do lançamento mas é o que eu tinha dito ainda há pouco existem aberturas embora o time esteja fechado na Bolívia existem aberturas onde os nossos jogadores estão criando espaços ou melhor criando jogadas dentro dessas aberturas por isso pintou o Reinaldo sozinho se não sofre o pênalti faz o gol e está fora do gramado agora sendo atendido está sentindo o ombro esquerdo o Reinaldo atendido pelo médico Veiro Lasmar olha se foi pênalti se foi offside ou não é difícil precisar mas que a penetração de Reinaldo e o passe de Júnior foi tão preciso foi tão lido que tinha que ser gol eu acho que a maneira que nós vimos aqui não houve impedimento vamos para a cobrança da penalidade máxima no Maracanã perspectiva de gol mais próximo Brasil da classificação para o Mundial da Espanha Zico encarregado Jimenez vive uma grande tarde aqui no Maracanã lá vai Zico tem que ter calma tranquilidade gol do Brasil é do Brasil é do Brasil Zico cobrando penalidade máxima na marca dos 25 com calma com categoria goleiro de um lado fora do outro e agora mais tranquilo selecionado brasileiro resta a expectativa de se saber a Bolívia vai partir para cima do Brasil se partir está arriscado até tomar uma goleada exatamente que seria a coisa mais racional porque a Bolívia sabe que empatando agora não mas sabia que empatando o Brasil iria se classificar então automaticamente teria que sair ou perde de oito ou tenta fazer alguma coisa agora depois desse 1x0 se ficar atrás são duas vezes corrice dupla está certo porque eu acho mesmo assim dentro dessa retranca toda o Brasil criou diversas jogadas diversas desde o início do jogo o Brasil comandou e perdeu posso dizer assim muitos gols o arremesso lateral para a seleção da Bolívia 1x0 Brasil Zico e a falta cometida pelo lateral direito Edevaldo logo após o Fantástico logo após os gols do Fantástico você vai ver o bate-bola comandado pelo Armando Nogueira com as participações de Gerson Pelé Rui Carlos Osterman Batista Sócara diz lançamento para a Júnior é bom resta saber se domina dominou tem Zico um quis enfeitar mais do que o outro Aragones Trigo lançamento para a borda ganhou bem o lance olha o perigo Batista Valdir Pérez Oscar e o Valdir Pérez discutindo com o Batista o Batista tirou a bola da mão do Valdir Pérez derrubado Sócrates a falta é da seleção do Brasil Edevaldo Reinaldo abriu na ponta para receber lá vai Edevaldo Batista Júnior lançamento até Zico dominou bom toque de Calcanhar Júnior olha o Zico fechando Eder também na bola e o Eder está acreditando em todas ganhando o Eder falta marca falta sobre o ponteiro esquerdo Eder da seleção brasileira falta de Aragonês fica aí no terreno o jogador com o número 10 as costas Aragonês ele quer dizer que levou um soco de alguém ou então que levou uma pedrada ali do lado o massagista não está vendo o sinal porque está atendendo o Aguilar aqui fora estava sentindo a coxa esquerda é aquele detalhe arrumar um clima lá em La Paz terrível agora aqui tem que aguentar um pouco daí a cobrança de Júnior para a seleção do Brasil já autorizado lançamento fechado olha o Zico entre dois Jiménez é um grande goleiro Jiménez Delanho Villaruel Edebaldo Delanho marcação de Batista Oscar ficou recebeu falta acabou marcando a falta de Oscar Esporte Evito 81 ano do Esporte na Globo Aguilar Luizinho acabou com a festa tocou de pico pela linha de lado e saiu do sério ele não é jogador disso não ele é jogador de dar um totozinho e sair jogando os próprios jogadores dizem isso eu estive conversando com o Zico e ele me dizia isso que jogador fabuloso não dá um pico não dá nada ele sai jogando mas agora agora a coisa endureceu ele teve que sair dando com tudo e está certo ele está certo aí a cobrança curta ninguém marcou deixaram o Aguilar livre chegou o Edivaldo Aguilar Valdipérez e o Pelé se irritou nesse lance o que foi Pelé? uma falta de atenção uma falta perigosa ali todo o nosso time foi lá pra dentro da área e deixou o Aguilar sair livre ali jogando 31 minutos primeiro tempo Maracanã Brasil Brasil na frente 1 a 0 Zico lançamento de Éder para Sócrates Vaca Éder chegou estourando Delanho Espinosa Aragones Delanho tentativa para Aguilar Luizinho Valdir Pérez chamou e recebeu Júnior vai conduzindo a seleção brasileira e para o campo de ataque ainda Júnior Sócrates Júnior deu certo ainda Reinaldo Jiménez Esporte é vida 81 o ano do Esporte na Globo lançamento aí quase que na fogueira para o Vaca Delanho Batista na marcação Tita Aragones Batista recebeu falta marcou o árbitro chileno Gaston Castro movimentação foi de Sócrates para Júnior repara o Luizinho abrindo lá na lateral esquerda para receber ainda Luizinho Júnior Edevaldo sai do lado direito fecha em diagonal Sócrates Tita boa antecipação de Espinosa Delanho dois com a bola ninguém marcando Romero Oscar melhor Oscar se o Sócrates percebeu Reinaldo foi o que aconteceu que lançamento para o Reinaldo ele contra dois deu azar mas que lançamento do Sócrates para o Reinaldo virando o trigo faltando 12 minutos para terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã 1 a 0 Brasil E nós já estamos aqui no ataque pegando pau a pau homem a homem isso é muito bom por causa da habilidade do Reinaldo e habilidade do Zico também Edevaldo cometeu falta sobre o ponteiro esquerdo Aguilar Lançamento de Romero Oscar Batista Luizinho Sócrates Edevaldo recebe Tita fica na mesma linha agora Edevaldo vai se mandando Tita boa bola para Sócrates na ponta esquerda Éder ele é o lateral direito o trigo Éder de primeira boa bola Luizinho Fimenez esporte e disciplina 81 o ano do esporte na Globo 36 minutos neste primeiro tempo do Maracanã 1 Brasil Zico 0 Bolívia trabalhando o Romero tem Gonzales ali um pouco mais à frente está borda E o ato marcou a falta de Luizinho sobre o jogador da borda aqui está cobrou a Aragonês Vija Ruel levou Sócrates olha a sobra de Sócrates Vija Ruel melhor Trigo Luizinho empurrão de Aragonês sobre o quarto saqueiro Luizinho Perfeito o ato da partida marcou bem agora eu estou achando uma coisa o selecionado brasileiro está demorando a sair prendendo demais lá atrás o Sócrates também recuou demais tem que sair mais rápido porque quanto mais rápido sair de lá de trás até o toque para o meio do campo da defesa para o meio do campo esse toque sendo mais rápido o meio do campo trabalha com muito mais rapidez para o ataque para não dar tempo da seleção boliviana voltar até a sua intermediária acho que estão tocando demais na intermediária do Brasil talvez aí já 36 minutos um pouquinho mais de calma mas mais rapidamente o jogo saindo ali de trás fica melhor aí a iniciativa de Reinaldo com Zico e o corte feito pelo quarto o zagueiro Espinosa da equipe da Bolívia 9 minutos para terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã 1 a 0 Brasil Aragonês boa bola Aguilar Luizinho muito calmo muito tranquilo Éder de primeira Brasico com muita velocidade apenas o arremesso para a equipe da Bolívia recebendo Vaca Espinosa Veja Ruel da borda Vaca da direita tentando da borda conseguiu ainda Romero mas sai com bola e tudo mais uma opinião de Pelé 37 1 a 0 Brasil eu ia dizer justamente o que o Gerson acabou de falar até o Brasil não marcar o seu primeiro gol a saída de bola era rápida a entrada pela esquerda o Brasil fez o primeiro gol agora a saída de bola está sendo lenta pelo lado e isso está complicando você vê que já não tivemos tanta chance de gol depois a feitura do primeiro gol eu acho que tem que continuar jogando para frente como estamos jogando Oscar Batista bom toque de bola de Zico Luizinho Júnior de primeira Batista Júnior eles tentavam a triangulação com o Zico ali no verso Trigo Aragones e o arremesso lateral para a equipe do Brasil apertaram um pouco a marcação ganharam aposto de bola lançamento de Tita Levou Delanho Oscar Sócrates penetrando pela meia esquerda Oscar acabou atrasando para os braços de Jiménez Esporte é determinação 81 o ano do Esporte na Globo Está aí Reinaldo no segundo data por cima o centro avante brasileiro outra jogada de Reinaldo é que o goleiro Reimenez é alto Reimenez está ali bravo com a retaguarda inteira na Bolívia ele bateu alma de nervoso aos 40 minutos do primeiro tempo Reinaldo teve a excelente oportunidade para ampliar o marcador exatamente com um toque inteligente que ele sentiu que o goleiro saia ele deu um toque agora o que eu dizia ainda há pouco nós já temos o Reinaldo pau a pau lá na frente é só um pouquinho mais de rapidez no meio do campo vai pegar o Reinaldo pau a pau com o zagueiro e ele mata tranquilamente porque habilidade ele tem que todo mundo conhece antecipação de Luizinho grande visão boa bola para Reinaldo se chegar na dividida melhor para a vaca permanece um para o Brasil zero para a Bolívia Espinosa Vija Ruel partiu na mesma linha Aguilar olha é melhor não deixar para o bandeirinha marcar não é melhor pintou um ali no meio um encosta e o outro sobra porque de repente ele não dá o cara entra sozinho lá o ataque da Bolívia não existe eles tocam simplesmente a bola na intermediária e mais nada agora não vai deixar o homem entrar ali tendo dois três na marcação Dita Sócrates boa bola Reinaldo ganhou invadiu o pé esquerdo Zico que tabela mas que tabela Oscar Delanho Aragonese Aguilar Bija Ruel faltando quatro minutos para terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã 1 a 0 Brasil Éder está usando bem o corpo Éder para proteger a posse de bola Sócrates Batista Elevaldo Tita Levou a marcação de Delanho Virando na quarta a zaga para Luizinho Sócrates fica ali pela meia pedindo a bola Reinaldo vai se enfiando Júnior também Luizinho percebeu é para Júnior Olha o Reinaldo pelo biolo Zico também Júnior Éder Houve toque Houve toque sim Olhou Demorou um pouco para apitar por isso que estão reclamando os jogadores da retaguarda da Bolívia Esporte é determinação 81 o ano do esporte na Globo Agora a cobrança de falta facilita o Zico mas o Zico fica ali no interior da grande área Sócrates na bola Éder também e Júnior Oscar vai para a grande área nesse final de primeiro tempo A barreira está dois passos à frente Lá vai Éder Lançamento fechado Zico já marcava a posição irregular de Zico no lançamento de Éder Logo após os gols do Fantástico você vai ter o bate-bola com o comando de Armando Nogueira com a participação de Gerson Pelé Rui Carlos Osterman Logo após os gols do Fantástico Passamento de Vaca Falta de Oscar Cobrança feita por Romero Se aventurando no campo de ataque Vaca Sócrates Desbloqueou Quase que o Reinaldo chega à frente de Espinosa Éder Vigaruel Taborda Evitou a falta do Tita Aguilar Luizinho na antecipação Telanho Taborda Tita Falta do Tita 44 minutos 50 segundos Vai apitar o árbitro chileno Gaston Castro Aguilar Aragones Aguilar Calma 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 Alde Pérez pedindo calma E o Batista apenas desviou pela linha de fundo com o escanteio pra seleção da Bolívia Paulo de Pérez falando ali para o Oscar pegar ali atrás Aí é cobrança Na borda Zico Olhou para o relógio, o árbitro chileno vai terminar Termina o primeiro tempo aqui no Maracanã Com o placar parcial De um para o Brasil Zero para a seleção da Bolívia Gol de Zico Cobrando penalidade máxima Eu estou aqui com o Sócrates, Luciano Primeiro tempo, gostou só Bom, equipe muito bem Só que precisamos acertar mais, nós estamos com os dois Batista deixando o campo Que tal esse time da Bolívia aqui no Maracanã? Igual lá ou aqui o Brasil é melhor? Aqui o Brasil está tocando melhor a bola E já podia ter feito mais bolsa Palavra rápida de Batista Palavra também rápida de Sócrates Porque o Tele pediu para que ninguém dessa entrevista Fosse todo mundo para o vestiário Está aqui o Reinaldo Acho que a equipe vai subir mais É porque o espaço está ainda É bastante distante a defesa do ataque Mas agora vamos chegar mais Porque a Bolívia ficou muito atrás E jogando com dois homens em cima dos nossos pés Palavra de Reinaldo, centroavante da seleção Ô Luciano Bem, voltamos ao Maracanã Ainda vivemos o intervalo de Um Brasil, zero Bolívia E o Ricardo, merece ter alguma informação Com relação a alguma modificação do tiro do Brasil? Parece que não, né? Está tudo em ordem, né? Tudo em ordem Desceram todos os reservas E o Tele está lá conversando com os jogadores Ok Então vamos aproveitar isso Enquanto que a seleção brasileira não retorna O mesmo acontecendo com a Bolívia Para bater um papo com o Pelé A gente, enquanto o Gerson comentava A gente num papo bem informal A gente estava lembrando a época de Pelé Como jogador E é uma opinião minha Eu acho que o Reinaldo hoje É o único, talvez o único jogador do Brasil Que lembre um pouco as jogadas Principalmente dentro da grande área do Pelé Em termos de reflexo De contar na frente de todo mundo Você concorda com isso, Pelé? Concordo Agora, a habilidade do Reinaldo E o raciocínio rápido Lembra mais o Coutinho que o Pelé Porque o espaço curtinho Você vê o que ele faz Dá um toquezinho aqui Sai na frente, tabela O Reinaldo realmente está impressionando Fazendo a torcida levantar E ele já está merecendo um gol, não é? É verdade Em curto espaço Ele dá um toquezinho Por baixo da perna Entendeu? Aí sim Agora nos lançamentos Na velocidade Que o Reinaldo tem demonstrado aqui também E nós estamos usando pouco Você vê que quase todos os lançamentos Ele tem levado vantagem Principalmente aquela que ele tocou por cima Quando o Tita lançou Ele passou pelo back Tocou por cima Infelizmente não fez o gol Muito bem Então aí o Pelé Que estará logo mais no bate-bola Ao lado de Gerson De Rui Carlos Osterman E Armando Nogueira Modificação Na seleção da Bolívia Entra Borja Número 8 E sai Taborca Número 9 O time do Brasil É o mesmo da primeira etapa Portanto Borja Número 8 No lugar de Taborda Número 9 Na seleção da Bolívia Eu estou aqui com o ponto esquerdo Éder Primeiro tempo Que o Brasil criou muitas oportunidades E só conseguiu fazer um gol Quais são as ordens do Telê Para essa segunda etapa? Não, é que a gente entra Com a mesma motivação E que tenha um pouquinho Mais de tranquilidade Nos arremate E só isso Eu acho que disposição Não vai faltar Porque a gente está lutando muito E no decorrer dos minutos Do jogo Eu acho que a gente vai chegar lá E ampliar esse marcador Está fácil a coisa ali Pelo seu lado? É, eu acho que O Júnior está caindo um pouco Passando um pouco Realmente ele está indo na linha de fuso Com mais frequência O goleiro Jiménez falando A Rede Globo Jiménez Como está o Brasil? Como você está vendo o Brasil E a defesa da Bolívia? Penso que se está jogando um bom partido Aunque o Brasil está lateralizando muito Tinha pouca profundidade Mas se está fazendo um partido Penso que bastante bom Muitas técnicas Tanto de parte do Brasil Como de parte da Bolívia E você fazendo grandes defesas Sim, penso que estou bastante tranquilo Estou atajando bem E espero que a sorte também Me siga acompanhando Para este segundo tempo O que te parece Reinaldo? Bastante bem Bastante bem Falava portanto O goleiro Jiménez Da seleção da Bolívia É quando se referiu a Reinaldo Bastante bem Mas Um pouco preocupado, né? Sabe que se deixar ele ali Acontece O Brasil à direita Bolívia à esquerda O Brasil bem próximo Da classificação Para o Mundial da Espanha 82 E pela primeira vez Mesmo na época de 70 Eliminatório de 69 Quando o Brasil decidiu No último jogo Contra o Paraguai aqui Em 78 Também decidiu No último jogo E finalmente O Brasil consegue ganhar Aí 4 pontos lá fora Hoje deve ganhar mais 2 Está tranquilo Até em 58 Gol de Didi Folha Seca E tudo mais Em 1977 Pelas eliminatórias Da Copa do Mundo Em Cali Na Colômbia O Brasil derrotou Esse time da Bolívia Esse não Outro time da Bolívia Por 8 a 0 Foi a terceira goleada Porque já tinha ganho Uma vez de 10 a 1 No Sul-Americano De 49 em São Paulo E de 8 a 1 No Sul-Americano De 53 em Lima E a saída que pertence Vamos ver quantas pessoas Tem aqui dentro Mais de 150 mil Acho que não tem erro Em todo caso Como os estádios parecem que estão Diminuindo Com o passar do tempo Lançamento aí no campo de ataque Para Bolívia E o arremesso lateral Para a seleção brasileira Esse é um fato O Pacaembu Em São Paulo Quando não tinha o tobogã Vamos admitir Cabiam 75 mil pessoas Aí com o tobogã Passou a cabeça 65 mil Mistério Lançamento para Júnior Tem Sócrates ali pela meia esquerda Reinaldo no comando Zico pela meia Sócrates Júnior O Edevaldo já se mandou Lançamento é para ele O corte foi feito por Espinosa Vaca Delanho Vigia Ruel Aguilar A bola dividida ali com o Tita Saiu E o arremesso lateral É da seleção da Bolívia Delanho Delanho com Romero Batista Bloqueou bem Só que entregou mal Delanho Zico Sócrates Inteligente Deixou limpa Limpa Para Júnior Éder Lá vai o ponteiro esquerdo Éder Passando pelo primeiro Foi empurrado Marca falta Gaston Castro E a cobrança da falta É para o lateral esquerdo Júnior Da seleção brasileira Dois minutos e quinze segundos Do segundo tempo Um a zero Brasil Gol de Zico Lá vai Júnior Está aí o cruzamento Zico Bateu Éder E Mendes Olha o gol do Brasil Que não sai outra vez Tita Mais um E Mendes Que atuação Tita Está aí o Brasil Tem colocado Enevaldo Marchando contra três jogadores Finalmente Jimenez Que vai se constituindo Numa figura gigantesca Nessa partida Trabalhando o Batista Recebendo falta O jogador da Bolívia Marcou O chileno Seria para Aguilar Tem Gonzales por ali Borja pela meia Boa bola para Aguilar Contra dois Oscar Luizinho Aragonês Ganhou de Luizinho Aragonês batendo para o gol Valdir Pérez Boa defesa De Valdir Pérez Tem que se esticar Todo O goleiro brasileiro E ele estava realmente No meio do caminho Quase quase Foi encoberto Lá vai o Brasil Com Sócrates Reinaldo Éder Liberdade para Batista Tita no meio do caminho Ficou olhando Melhor para Espinosa Romero Coleta no esquerdo Delango Romero Botou Reinaldo Para auxiliar Tenta Bolívia lá pela ponta esquerda Como sempre Aguilar É um jogador Que dá um trabalho Ganado A retaguarda do Brasil Éder Oscar Tentativa lá para Reinaldo Bem colocado Espinosa Delanho Aguilar Foi na bola Oscar Corremesso lateral Para a seleção Da Bolívia Os perros São do Valdir Pérez Pedindo para marcar Zico Sócrates Chegou Éder Júnior E o Éder tem que descer mais um pouco Boa bola para Sócrates De calcanhar para Júnior E Mendes ficou melhor para o zagueiro Ganha escandeio pela ponta esquerda Da seleção brasileira Cobrança para Júnior Na marca dos 5 minutos do segundo tempo A cobrança aí para o lateral esquerdo Júnior Tentou Sócrates Na sombra Afastou Aragonês Na hora exata Na hora exata Batista Tita Olha o Zico pelo miolo Na esquerda Éder Pode bater de primeira Tá certo Éder Tá certo Tem que pegar de primeira Porque se vai para o gol Exatamente Luciano Inclusive Eu estou achando o seguinte Que O Éder deveria Tá certo Pegar de primeira Mas se ele Arrumasse um pouquinho Ele talvez Tocasse Para o Reinaldo E para o Zico Que Que iam penetrando Agora estou achando o seguinte Não tem que deixar Não tem que armar a bobeira Aqui atrás Principalmente o Edevaldo Já que O Aguilar É Agora nessa segunda etapa É um ponta que está Mais na frente E ele é um ponta falso Porque quando arma o meio do campo Ele se mete Então é preciso o Edevaldo Ter cuidado Deixa o Júnior Apoiar no caso Já que O número 8 O Borja Que entrou nesse segundo tempo Ele está um pouco Mais recuado Então deixa o Júnior Apoiar Porque do lado de cá Não tem ninguém O Luizinho dá para sair E também a cobertura Do próprio Batista Agora o outro lado É preciso uma correção Porque eles No primeiro tempo Não deram um chute no gol Nesse segundo tempo Já apertaram Pelo menos em duas oportunidades O time do Brasil Também precisa abrir o pouco Precisa tocar mais a bola Porque o jogo está realmente fácil Luizinho Edevaldo Zico Tita Edevaldo Trabalhando com Tita Boa bola para Edevaldo Saiu o cruzamento rápido Reinaldo disputando Tocando E assustando o goleiro Jimenez Tiro de meta Para a seleção da Bolívia O Reinaldo inclusive Tem baixa estatura Mas pula bem Exato Tem uma impulsão boa Você viu que essa bola Ele subiu e cabeceou bem Está certo que o Jimenez Estava na jogada Mas ele subiu e cabeceou Que o Jimenez Quase o dobro da altura dele Sete minutos Segundo tempo Maracanã Você Vendo a partida Ouvindo o Gerson Ouvindo o Pelé Logo mais Após os gols Do Fantástico Bate-bola O Armando Nogueira O Ricardo Zosterman Gerson Pelé Lá vai Luizinho Espanjando a categoria E Devaldo Batista Júnior Boa finta de Júnior Bateu para o gol Uma bomba de Júnior Boa jogada pelo Biolo Vale a pena a gente ver de novo Uma grande jogada de Júnior Aos oito minutos Quase quase com o segundo Brasil Se bem que quase quase Do segundo gol do Brasil Não falamos umas seis vezes Bota seis vezes nisso Vem bom O banco da Bolívia O treinador Rubem Saldanha Mandou o jogador Borja Jogar mais na frente Nas costas do Júnior Esporte é vida 81 anos do esporte Na Globo Há uma preocupação aí com o jogador Luizinho do selecionado brasileiro Ele foi atingido pelo Borja Na disputa de bola E caiu Está sendo atingido pelo médico Leilão Lasmar E pelo massagista Nocaute Jack Há uma preocupação muito grande Ali com o Luizinho Caiu A pancada parece que foi no rosto Parece que ele foi Ficou grogue Realmente ficou muito grogue O quarto zagueiro Luizinho Já está de pé Felizmente Não deve estar sabendo Quanto tempo tem de jogo Qual é o placar Mas parece que está bem O arremesso lateral Para a seleção da Bolívia Lançamento de Sócrates Pela linha de lado Na próxima quarta-feira A TV Globo vai mostrar Às quatro da tarde Holanda e França Para você Brasil classificado Vamos começar a mostrar Quem sabe os inimigos Do Brasil Na Copa do Mundo De 1982 E aliás a Holanda Está numa situação Que não é muito agradável E a França É a grande favorita do grupo Portanto quarta-feira Quatro da tarde Holanda e França Direto para você Lá vai Valdir Pérez É 81 O ano do spot na Globo Você vem direto Éder Tem ali Júnior Sócrates pela meia esquerda Lá no comando Reinaldo Ameaçar a fugir Júnior Quem fugiu foi o Tita Espinosa Batista Edevaldo Tirou de cabeça Romero Júnior Edevaldo penetrava Romero Tem quatro brasileiros Ainda Romero Tita Luizinho Tem que virar o jogo Para a esquerda Sócrates saiu para receber Sócrates Éder Luizinho Sócrates Se penetrando Luizinho também Vai como ponteiro Evitou a saída E acaba acertando A lateral Direito Trigo E foi quebrado O recorde De arrecadação Essa tarde No Maracanã 29 milhões 417 mil 450 cruzeiros É a renda De Brasil E Bolívia O recorde Estava em poder Da decisão Do campeonato carioca De 1980 Entre Vasco E Fluminense O público presente Essa tarde No Maracanã Foi de 121 A mil 773 Pessoas Que pagaram O ingresso No estádio Municipal do Maracanã E não foi quebrado O recorde De público Que continua Com o Brasil E Paraguai Nas eliminatórias Na Copa do Mundo De 70 Agora 121 mil Espectadores No Maracanã Hoje O Maracanã Então não tem capacidade Para 200 mil Nunca É aquele detalhe Vai passando o tempo Os estádios vão encolhendo É um fenômeno Que acontece no Brasil 121 mil 773 Pagantes Tem muito carona Por aí Ah bom É exatamente isso Que a gente está querendo dizer Não é possível O Pelé estava apostando Que tinha 200 mil Certo Dizendo que tem 120 mil Pagantes Deve ter aí Uns 80 mil Bigões É exatamente isso Que eu ia dizer Vai ter pico Assim na praia Eu arremesso Sócrates Oscar por ali Edevaldo Zico fugiu Edevaldo Olha o Reinaldo Reinaldo Começou a jogada Batista Tita Zico fechou Cruzamento Para ele Reinaldo Estava ali Espinosa Jimenez Saiu de um murro E acertou Zagueiro Está pedindo Para tirar a bola Dali Aguilar Já vai o Aguilar Vem Oscar Sócrates Agora o massagista Não quer saber de nada Ele invadiu o campo Vai ser expulso Com o jogo em andamento Foi na grande área E o árbitro Gaston Castro Não teve outra alternativa Teve que parar o jogo Pediu uma maca lá Mas ele foi para tirar o cartão E não tirou não Pelo menos por enquanto Esporte e a saúde 81 O ano do esporte na Globo Já deixou gramado O zagueiro central Vaca da seleção da Bolívia Ele acabou rondando O cartão Depois que viu A gravidade da contusão Do jogador boliviano É, e foi tão grave Viu, o zagueiro central Vaca voltou rapidinho Vai o reinício de partida com o Luizinho Sócrates Júnior Penetrou Zico Júnior levou Ganhou do primeiro Boa bola para Zico Bateu Tita Do jeito que veio Júnior Porque o Júnior Porque o Júnior não vai conseguir Sair daqui até dentro da área Triblando todo mundo É preciso ter um homem de espera Para ter o toque Esse homem que vai receber pode Devolver ao Júnior que vem chegando Ou pode fazer a jogada pessoal Quer dizer, a jogada dele Ou um toque para o lado Para o outro que vai entrando Então, porque do contrário Fica uma coisa muito seca O jogador saindo assim Mesmo ali Está impedido o poder esquerdo Aguilar marca bem o Badeira Confirma o árbitro Na próxima quarta-feira Quatro da tarde Direto de Rotterdam Holanda e França E nesse grupo A Bélgica Com a Irlanda do Norte Estão liderando com cinco pontos ganhos A França tem quatro A Holanda tem dois Se a Holanda não ganhar A França Não vai para o Mundial da Espanha Além do que Que tem que ganhar os outros jogos também Mas se tropeçar nessa Evidentemente Fica sem a mínima possibilidade Júnior Sócrates De primeira a Reinaldo Olha o Zico Três jogadores Éder Reinaldo Atrave Zico Do Brasil Do Brasil Zico Quando Reinaldo Atingiu a trave Na sobra Zico Aumenta E dá Praticamente A classificação Ao Brasil Para o Mundial da Espanha Dois Para o Brasil Zero Para a Bolívia Um gol Histórico Mas um gol Complicado Que você está vendo Revendo E é um gol Que tem muita discussão Primeiro Gerson Exatamente Quando o Reinaldo Dominou a bola Da falha do zagueiro O Reinaldo Exatamente O Reinaldo Já estava em posição ilegal O zagueiro falhou Mas ele já estava O bandeira deu Acertadamente A bola passou O Reinaldo dominou Chutou na trave Como os senhores viram Aí Sei lá Atrapalhada danada Chuta na trave E acabou No segundo gol Do Brasil Agora o Bandeira Ficou lá Só que o Ape da partida É que manda Ele apontou Para o meio E não interessa Olhou para o Bandeira O Bandeira acompanhou Tudo bem Melhor para a gente Dois a zero Opinião de Pelé Eu vi assim O Reinaldo O Reinaldo Já estava impedido Apesar do Do zagueiro Ter falhado O Bandeirinha Já tinha Acenado O impedimento Eu chamei a atenção E acabou saindo o gol Depois de uma confusão Do Zico Chutou Mas O resultado da partida Poderia ter sido Até mais Que o Brasil Teve chance de jogar Nesse segundo tempo Complicou um pouco Porque está forçando Muito pelo meio Aglomerando muito Aquelas jogadas Geniais Do primeiro tempo Pela esquerda Nós não estamos vendo Nesse segundo tempo E agora eu acho Que está decidida a partida Lá vai Reinaldo Eder chegou no auxílio Do outro lado Livre, livre Pedindo a bola Edervaldo Eder viu Edervaldo Tita Edervaldo Batista Dois Brasil Zero Bolívia Júnior Antecipação Do jogador Espinosa Camisa Número 11 Zé Sérgio Está sendo aquecido No túnel Para entrar No time do Brasil Daqui a pouquinho Zé Sérgio Portanto No time do Brasil Aguilar Sócrates Bloqueando Ganhando Lá vai Sócrates Vai bem Lançamento Para Reinaldo Espinosa Trigo 20 minutos Do segundo tempo 2 a 0 Brasil na frente Eder ficou Pênalti Vai marcar Pênalti De Júnior Sobre Trigo O árbitro Chileno Gaston Castro Marca Penalidade máxima De Júnior Sobre o lateral direito Trigo Que levou Éder Na frente Veja bem O Júnior Acabou Travando por trás Tirando o pé de apoio O árbitro Marcou o pênalti Parece que ninguém tem dúvida Né? Nem o Jéssio Nem o Pelé Ninguém se manifesta É realmente Embora O Júnior Talvez não tivesse Tido a intenção De pegar o adversário Mas calçou por trás Tentando a bola Foi perto Eu acrescento Uma outra coisa O primeiro combate É do Éder Tudo bem O segundo combate É do Júnior Não chegando atrasado Ele chegou Por isso ele fez o pênalti Ele chegou por trás Do trigo Se ele chega do lado Ou na frente Não existe o pênalti Porque ele cercava Má colocação do Júnior Bem Valdir Pérez Com os braços cruzados Agora vai ali Para a metade do gol Valdir Pérez Tem uma grande oportunidade Para defender um pênalti Casa cheia Está aí Vamos ver se o Valdir consegue Cobrança para a Aragonês Valdir Pérez Defende a pênalti Ali vai de baixo Ele mandou Vai mandar cobrar novamente Ah não vale Acerto O Valdir andou Mas ele acabou defendendo No treinamento Dessa semana O Valdir dizia Eu gostaria de defender Um pênalti Com o Maracanã lotado Estava aí Veja a repetição Ele foi e defendeu Mas vai voltar a cobrança Vai voltar a cobrança O árbitro Gaston Castro Aragonês Enquanto o Zé Sérgio Está ali se preparando Vai sair o Tita No time do Brasil Para a entrada do Zé Sérgio Que já está Às margens do gramado Vai sair Tita Para a entrada do Zé Sérgio Bom A pressão psicológica aumenta Lógico Bateu o primeiro O Valdir pegou Vai fazer a modificação Antes da cobrança do pênalti Saiu o Tita Lá vai Aragonês O Valdir inclusive Está um pouco dentro do gol Na marca dos 22 minutos Do segundo tempo Dois para o Brasil Zero para a Bolívia Lá vai Aragonês Gol Da Bolívia Cobrando penalidade máxima Aos 23 minutos Dois para o Brasil Um para a Bolívia A segunda vez Bateu No canto direito Essa modificação do Tele Ô Gerson Fala Pode falar Você ia falar sobre a modificação Eu estou ao lado do Tita Tita como é que está vendo Esse jogo E a marcação do pênalti Agora na sua saída Eu acho que o Brasil Está fazendo um bom Um bom jogo Eu acho que Se nós forçarmos Mais um pouco a marcação Eu acho que A gente consegue os gols Mas acontece que Quando eles estão com a bola A gente fica olhando Vendo a jogada passar Só um jogador da combate E com um contra Três, quatro Então fica difícil De você tomar a bola E contra-atacar Porque o problema Que o Brasil está enfrentando É isso O Brasil está lento na defesa Quando chega aqui na frente A defesa está toda marcada Mas isso O Tita está certo Isso desde o final Do primeiro tempo Que estava acontecendo Nós falávamos aqui Sobre isso E agora também Sobre a marcação Dos dois laterais Principalmente Do lateral direito Onde tem um Um cara saliente Lá por aquele lado Que é o Aguilar Agora sobre essa modificação A saída do Tita E a entrada do Zé Sérgio Pelo lado direito Exatamente para ver Se apressa um pouco mais O ritmo Porque o Tita estava bem Mas não estava Não estava jogando Como extrema Como ponta Porque o Tita Não é ponta no caso Agora jogou muito bem Realmente jogou muito bem Dentro do esquema Tudo bem Agora colocou o Zé Sérgio Exatamente Para tentar Uma maior rapidez Agora vamos ver Se o Zé Sérgio É lançado Porque a mina No primeiro tempo Era o lateral direito Do trigo E mataram o Éder O Éder ficou sem lançamento Quase todo o primeiro tempo Criando grandes jogadas Pela esquerda Quando recebia a bola Nesse segundo tempo Está morto aqui Do lado esquerdo Ainda não viu Uma bola lançada Para cá Então a gente tem que Criar mais coisas Olha aí Não é só pelo meio Tentativa de Batista Para Zé Sérgio E o tiro de meta Para a seleção Da Bolívia Esporte e a saúde 81 O ano do esporte Na Globo E a bola colocada Pela linha de lado Pelo Batista Não, foi pelo jogador Da Bolívia O revesso lateral Para a seleção brasileira Que ganha por 2 a 1 Aqui no Maracanã Recebe falta De Delanho O ponteiro Zé Sérgio E Devaldo Sócrates Éder Lá vai Éder Coloca a frente Ganhando do terceiro Invadindo E o ato em cima E o ato em cima do lance Marcando a falta De Éder Sobre Trigo Nesta quarta-feira Nesta quarta-feira Quatro da tarde Direto de Rotterdam Pela Globo Holanda e França Eliminatórias Na Copa do Mundo Lançamento de Trigo Errado, né? Cobrou o revesso lateral Luizinho Sócrates E Devaldo Tem Reinaldo Pela meia Reinaldo Ganhou do primeiro Ainda Reinaldo Éder Como veio Bateu Jimenez E a bola acabou Sendo rechaçada Exatamente No Vaca Aguilar Aguilar Zé Sérgio Ficou Oscar Falta cometida Pelo zagueiro brasileiro Cobrança pra Viz Arruel Deixou pra Delanho Dois para o Brasil Um Bolívia Júnior Luizinho Sócrates Na ponta direita Tem Zé Sérgio Lançamento pra Edevaldo Ele ajeitou com a mão O toque foi muito bem Marcado pelo Gaston Castro Vira o Aragonês Trigo Borja Éder Passa pela linha da bola Trigo Edevaldo Alde Pérez Chamou o Edevaldo Oscar se quiser Lá vai Edevaldo Boa velocidade Ainda Ainda Devaldo Zé Sérgio Permanece lá na ponta direita Zico pela meia Sócrates Zé Sérgio Recebendo o apoio da torcida Lá vai Zé Sérgio Por dentro ganhando de dois Pra Sócrates Tentando a Zé Sérgio Outra vez Delanho Balda de Oscar Aguilar Voltando 17 minutos 2 a 1 Brasil Vira Sócrates Até Éder Batista Oscar Zé Sérgio Reinaldo Também viu o toque do jogador boliviano Quando o Reinaldo levantou a bola A interceptação foi irregular De Delanho 29 do segundo tempo 2 a 1 Brasil Zico fica ali na entrada da grande área Pedindo cruzamento Reinaldo Sócrates um pouco mais afastado O que é difícil da gente entender É o Oscar Na intermediária adversária Querendo lançar a bola É muito mais fácil O Zico O Sócrates Que está atrás Então é trocar O Oscar fica um pouco mais atrás E o Sócrates um pouco mais na frente É o Sócrates que tem que lançar É porque o Sócrates está muito plantado E o Oscar Vendo a dificuldade do meio do campo Ele se apresenta para jogar Então quem tem que passar A fazer as jogadas A pensar É o Sócrates E não o Oscar Que está de back central Esporte e saúde 81 O ano do esporte na Globo Júnior Sócrates Recebeu de Éder Oscar Batista E Devaldo Sócrates pediu Recebeu Luizinho Está de back central O Sócrates Júnior Sacou a posição Irregular Do Zico Pelé Olha Inverteram aqui A maneira de atacar No meio do campo O Sócrates está ficando Muito atrás O Zico está parando Na linha do Sócrates Ninguém está encostando No Reinaldo Está ficando difícil Para entrar O que o Jéssio falou Está certo O Oscar tem que ficar atrás Empurra o Sócrates O Batista Manda o Sócrates Ir lá para frente Eles não estão com ninguém Na frente Para que o Sócrates Fica aqui junto Com o Oscar Com o Abraço de volta Dois a um Brasil Dois a um Brasil Pelanho Aperta a marcação Batista Ganha a posse de bola Para a seleção brasileira Daí para o Oscar Júnior Caminhando com o Zico Caminhando com o Zico Tem muita gente Na Bolívia Pela frente Zico Júnior Bateu Progou Bateu mal Esporte é vida 81 O ano do esporte Na Globo É Bateu Sócrates Trigo mal Éder Dois a marcação Ganhou do primeiro Éder Pelo miolo Foi seguro Foi seguro Quase Quase É seguro Dentro da grande área Mais um pouco Seria outro penal Uma característica Do Éder Está sabendo proteger Muito bem a bola Com o corpo Ele dá o corpo Sai com ela dominada É um jogador Forte Alto Cobrança de falta Para a seleção Do Brasil Jiménez Preocupado Com a formação De barreira Zico De curva É o que todos esperam Éder Colocado ali Reinaldo Na sobra Lá vai Zico Ganhou um escanteio Pela ponta esquerda Aqui o Jiménez Fala também Lá vai Júnior Lançamento fechado Está todo mundo Cobrando esse escanteio De uma forma olímpica Outra vez Júnior Saiu bem Jiménez Saiu bem Batista Júnior Sócrates Demolou um pouquinho Edevaldo Outra vez Oscar Lançamento para Éder Bola a cobertura Saiu o cruzamento Jiménez Não saiu a bola não Júnior Quase toma de surpresa 35 minutos Do segundo tempo 2 a 1 Para o Brasil Estava impedido O Aguilar Só o bandeirinha Que não viu O arreverso lateral Para a seleção brasileira Não ele pede Para a bola ser colocada No chão Jogada Com a sola De Aguilar Falta Falta do Aguilar Perfeito Ele solou o Sócrates Que chegava na bola Movimentação de Júnior Para Reinaldo Edevaldo Vai descendo bem ali Na meia direita Bom toque de primeira Para Zico Para Edevaldo Que jogada Chegou um pouquinho tarde Olha o header Boa movimentação Zico Edevaldo E mais o Reinaldo Júnior Esporte é vida 81 anos do esporte Na Globo Lá vai Zé Sérgio Pela ponta esquerda Aliás pela ponta direita O ponteiro esquerdo Da direita Saiu o cruzamento De perna esquerda Sai jogando Oscar Romero Borja 37 segundos Logo mais Após os gols Do Fantástico Você terá o bate bola Com Armando Nogueira Rui, Carlos, Osterman Gerson e Pelé Borja Bola de graça Para o Brasil Pelé Aquilo mesmo Nós estávamos Chamando a atenção Você vê que As vezes que o header Pegou Ele levou perigo E não foi lançado Nesse segundo tempo O Brasil continua insistindo Pelo meio Um aglomerado danado Ali no meio Ficou difícil Para ter metade Desse jeito Para ser difícil Sai gol Uma partida Que para nós Estava bem fácil Jogando pelos francos 38 Abertura para Delanho Villaruel Delanho Quando aperta a marcação A bola fica de graça Para a seleção brasileira Podia até surgir Na própria movimentação Na própria movimentação Do ataque brasileiro Podia surgir assim Éder pela ponta direita E Zé Sérgio pela ponta esquerda Poderia Porque o Tita Quando estava jogando Ele se movimentava Está certo? É dentro da movimentação Tática do time brasileiro Poderia acontecer isso Ora o Zico está atrás Ora o Sócrates está atrás Ora o Reinaldo Vem buscar o jogo Poderia existir Uma movimentação também Dos extremos Por que não? Olha o Zico Falta Foi falta sim Frontal A meta do goleiro Jimenez Zico foi derrubado Quando ele dominou Quis sair Levou uma tesoura É uma ótima oportunidade Para o Brasil Tentar ampliar O marcador Aqui no Maracanã Veja a diferença De camisa 22 para 11 O Éder Suado O Zé Sérgio Ainda não Bom O Brasil Tem excelentes Cobradores Zico por cobertura Éder Para bater forte Se quiser Tem o Júnior Também O Sócrates O Sócrates Fica na barreira É alto Ele complica A visão do Jimenez E se o Jimenez Ficar onde está A coisa vai ficar Fia para ele Que ele abriu demais O seu lado direito Abriu sim E o Sócrates Está ali tampando A visão do Jimenez Se o Zico E a jato O Jimenez Chegaria 3 para o Brasil 1 para a Bolívia E a gente pode dizer De uma forma gostosa O Brasil Está na Espanha O Brasil Está classificado 3 a 1 3 gols De Zico Gerson Exatamente Eu só vou acrescentar Nisso aí Aquilo que nós falávamos Antes da falta O Jimenez Deixou muito aberto Ele teria Eu nunca fui goleiro Mas ele teria Que ficar um pouquinho Mais para o meio Ele abriu demais E é muito largo O negócio O gol é muito grande Muito largo Então não é possível O seu de ficar Quase encostado Numa baliza E logicamente O cobrador Zico Sabe das coisas Se meter Se tocar a bola Um pouquinho mais para cá Não tem jeito Para o seu de chegar De um lado ao outro Foi o que aconteceu E nós falávamos aqui antes Ele teria que ficar Um pouquinho mais para o meio E de acordo com a barreira Um pouquinho mais para o meio Para não deixar Aquele lado todo Resultado Para nós foi ótimo Tomara que ele sempre Faça isso aí Tudo bem Oscar 41 minutos Maldir Pérez Esporte é vida 81 anos do esporte na Globo Vai para a bola Tira campeã mundial de 78 E esse gol do Zico Foi o décimo gol de Zico Na seleção Sobre o comando De Tele Santana Ele que dispara Nos artilheiros Da seleção O segundo colocado É Sócrates Com cinco gols E a torcida do Flamengo O arremesso O arremesso lateral O arremesso lateral é da seleção da Bolívia 42 minutos e 40 segundos Aragonês E Devaldo Valdir Pérez Esporte é determinação 81 O ano do esporte na Globo Toca a bola A seleção brasileira Luizinho Daí para Júnior O Brasil classificado Mas a Globo Começa a mostrar o drama Dos outros países Na quarta-feira A vez da Holanda Holanda e França Direto de Rotterdam Quatro da tarde A Holanda não pode pensar Nem em empatar o jogo Oscar Tem ali Reinaldo Zé Sérgio fugiu pelo miolo Reinaldo Que lance do Reinaldo Reinaldo Tem que fazer o quarto gol Reinaldo Bateu para o gol Jiménez Jiménez Mas era um prêmio Para o Reinaldo Para esse extraordinário Centro-davante Que tem Que se recuperar Cada vez mais Adquirir uma forma física Cada vez melhor Para estar na Espanha Desequilibra Com essa vitória de 3 a 1 A seleção brasileira Está desconvocada A partir de 20 horas de hoje Se representa na quinta-feira Dia 26 Aqui no Rio Segue viagem para a Goiânia Trena na sexta-feira E no domingo Enfrenta no Serra Dourada A seleção da Venezuela E a festa toda É para o torcedor de Goiás Torcedor de Goiânia Que irá lotar O Serra Dourada Vai ver a seleção Classificada Enfrentando a Venezuela Oscar 44 minutos Logo após os gols do Fantástico Vocês terão Gerson Pelé Armando Logueira Rui Carlos Osterman No bate-bola Lançamento lá para Zé Sérgio Na velocidade Chegou Zé Sérgio Pudia tentar o lance individual Ainda Zé Sérgio Olha o Batista Tem Zico Bateu o Batista Que bomba O que não é normal no Batista Uma bomba de Batista Quase fazendo o quarto gol brasileiro 44 minutos 55 segundos Vai terminar o espetáculo Aqui no Maracanã E o torcedor do Maracanã Sai satisfeito E a gente tem certeza Que você em casa Vibrou também com esta vitória E a classificação brasileira Trigo Luizinho Outra vez Trigo Tempo regulamentar esgotado Pode Apitar quando quiser Gaston Castro Lá vai Aguilar Sócrates voltou para cobrir Pagou a falta de Sócrates Sobre o ponteiro esquerdo Aguilar Está aí a cobrança Na ponta esquerda Para Delanho Lembrando a você Que quarta-feira Quatro da tarde Holanda-França Direto pela Globo Boa jogada Só que adiantou demais Houve desvio De Batista Portanto a escanteio Pela ponta esquerda Um detalhe rápido Isso Essa partida Muito boa para o Brasil E muito boa para o Zico também Muitos diziam Que ele não estava bem Até hoje Na seleção brasileira E tudo mais Três gols para o Zico Muito bem Partida Beleza que fez o Zico Isso é bom a gente frisar sempre Oscar Descendo o Brasil Quarenta e seis minutos Júnior Reinaldo Elezico Éder passou Bola tocou ali em Romero Um minuto e quarenta e cinco segundos Além do tempo regulamentar E Devaldo Aponta para o Zé Sérgio Já marcava a saída de bola Vai pedir a bola O árbitro Vai encerrar a partida Vai encerrar Brasil Brasil classificado Olha eu estou ficando aqui Cinco Brasil classificado Três Brasil Um Bolívia Reinaldo Esporte é vida Oitenta e um O ano do esporte da Globo 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 É o ano do esporte da Globo